Olá, minhas delicinhas da Infernet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre BBB20 E eu vou falar sobre um dos participantes aí, o Pyong Lee, que entrou na casa e deixou aqui fora a sua esposa grávida aí Seu primeiro filho, ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista Onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu Então recentemente o Pyong Lee entrou na casa mais vigiada do Brasil Pyong Lee é um youtuber, além de ser também hipnólogo, mágico, enfim, ele tem várias aí atribuições, né E ele estava com sua esposa esperando um bebezinho que está prestes a nascer Se ele ficar até o final aí do programa, ele não vai conseguir ver o parto, participar desse momento tão incrível aí E geral começou a falar dele, ah, como pode entrar na casa, deixar a esposa aqui fora, grávida E gente, com certeza foi uma decisão acertada entre o casal, né Não foi uma coisa que surgiu da cabeça dele, ele fez, né Porque é algo que tem que ser muito conversado E se a esposa dele aceitou, quem somos nós para ir contra essa decisão, né É um momento muito importante na vida dele, ele vai ficar conhecido nacionalmente É uma oportunidade única e ele com certeza está pensando no futuro aí dessa criança Porque com a visibilidade que o BBB proporciona, a pessoa ela tem mais projetos, tem mais trabalho, né Ele está prestes a cuidar de uma vida Então eu acredito que ele tomou essa decisão de uma forma muito bem pensada A gente tem que tomar cuidado com julgamentos precipitados, né Porque a gente não está lá no dia a dia do casal para entender toda a dinâmica e o que está rolando Perder o momento do parto não é a pior coisa que pode acontecer para um filho, né Ele futuramente vai entender que o pai não pôde estar naquele momento Porque estava em um programa aí como o BBB A pior coisa que pode acontecer para um filho na real é ter um pai ausente, né E quando eu falo ausente é no dia a dia, né gente Porque o parto é só um momento É um momento importante? É um momento importante Mas não é o único momento importante dessa criança O fundamental é o acompanhamento ali dia a dia E tenho certeza que quando ele sair da casa ele vai fazer esse acompanhamento Vai estar com essa criança, curtindo, educando, crescendo e evoluindo com o filho dele Eu torço muito para o Pyong, gosto muito dele Ele é uma pessoa muito gente boa aí Desejo muito sucesso na trajetória dele no BBB É um cara bem animado, inteligente, né Bem humorado Então eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente refletir, né Pai, gente, é aquele que está ali no dia a dia, né Não adianta ficar tirando fotinho do filho, postando no Instagram, no Facebook E não cumprir com a sua obrigação de pai, né Fazer a tua parte, estar ali no dia a dia Fazendo as coisas que precisam ser feitas Trocando uma fralda, né Ajudando em algumas outras coisas Que tem coisa que às vezes só a mulher vai poder fazer, né Como dar de mamar, né Algumas coisas que só a mulher faz, né Mas em todas as outras o pai pode sim Ser mais efetivo E fazer a parte dele Isso que é o mais importante E não ficar assim, pai de Instagram, sabe Só ali tirando fotinhos Fazendo vídeo do parto Mas depois Não está nem aí para o filho, né E tem muitos caras que nem ficam com a mulher Depois se separam por N motivos E não cumprem com a obrigação de pai Não pagam pensão O Carlinhos, o mendigo, está aí, né Para não me deixar mentir Então assim Tem que tomar muito cuidado Como a gente julga, né A gente é muito rápido em falar certas coisas Sem estar ciente de todo o contexto E você de caso? O que você está achando do BBB? Está curtindo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Mas um clique em você Se você está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau